Com vocês, Marcelo Marinho do Mello. Meus amigos, vou dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. Obrigação de poeta é voar sem decolar e virar pelo avesso coisa regulamentar. E é no mais dessas coisas que o assunto se acha, se fabrica o pão-poesia, às vezes só dá bolacha, se relembra e se enuncia e se alida e se escraxa. Eu me identifico politicamente como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, pluralista e seguidor do Detran. Sempre da esquerda, não trapeço pela direita. A gente pega esse módulo de literatura e política e a gente tem algumas referências com relação a isso. A primeira referência que eu coloco no Brasil com relação a essa vinculação de literatura e política é Castro Alves. Castro Alves coloca no poema Confidência, ele questiona a posição, E nessas horas julgo que o passado dos túmulos a meio levantado me diz na solidão. Que és tu, poeta? A lâmpada da algia ou a estrela de luz que os povos guiam à nova redenção? Ele coloca no lugar do poeta. E a danúncia que ele faz na época dele, né? Quando vejo, ó Deus, que o sacerdote, a espada, os fustigam com chicote, é o cativo e feliz. Estamos em igreja na época. Agora adota a escravidão torfilha, amolando nas páginas da Bíblia o putério do arroz. Sinto não ter um raio em cada verso para escrever na fronte do perverso. Maldição sobre vós. Maldição sobre vós, tribuno falso. Rei que julgais que o negro cada falso é dos tronos irmão. Bardo que a lira prostitui na orgia. Eu nuco incensador da tirania. Sobre ti, maldição. Maldição sobre ti, rico devasso. Maldição, mas que importa? Ó por isso, Maria, vez-me curvo na face do presente escuro e turvo, interrogo por vir. Ou levantando a voz por sobre os montes, liberdade, pergunto aos horizontes. Quando enfim há de vir? Por isso, quando vez as noites belas, onde voa a coelha das estrelas e das constelações, eu vi do abismo que meus pés fermentam e onde, com o santelmo da tormenta, fugem revoluções. Então, Castroza é uma referência. Tem outro momento onde ele estava numa passeata contra a escravidão e a cavalaíra chega. Então, ele coloca o seguinte, no improviso, ele diz assim. A lei sustenta o popular direito. Nós sustentamos o direito em pé. Então, é essa vertente da mobilização popular para sustentar o direito. O direito a partir da mobilização popular, da paz. E outra referência é Drummond, no poema dele, Nosso Tempo, que ele diz assim. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei, os homens querem carne, fogo, sapatos, que é a questão do social, não é só a questão de definição de direitos abstratamente, e a prática dos direitos. Então, é uma referência. Outra referência que a gente tem na poesia brasileira é o romance da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Nesse caso, a gente vê Castroza colocando a questão da mobilização civil, da mobilização popular para assegurar o direito, a soberania popular a partir da mobilização da própria base da sociedade. Drummond colocando a questão, não só de definição de direitos pregados, mas de direitos efetivos. E Cecília Meirelles pega o momento da tirania do país, o momento da terrível repressão contra os inconfidentes, torturas, denúncias, relações, as pessoas querem salvar a pele, pessoas que não estão resistindo à tortura. Então, o quadro, ela consegue universalizar naquele momento o quadro de uma tirania de uma ditadura. Quem lê o romance da Inconfidência vai encontrar coisas que podem valer para a ditadura vaga, para a ditadura de 64, etc. Então, tem essas referências nacionais, de poetas que viveram o processo político e trabalharam com a literatura. Tem uma posição de Vinícius de Moraes no poema Mensagem à Poesia, que é como se ele... É uma coisa meio dualista. Vinícius de Moraes fez o operário de construção, fez o hino da UNE, fez um poema perto do golpe de 64, naquela coleção Violões de Rua, que ele diz assim, Senhor e barão da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutar da terra e a terra de quem trabalha, a terra de quem trabalha, bem como os frutos que encerram, Senhor e barão da terra, preparai vossa mortalha. Ele é defendendo a reforma agrária. E ele, no fim, ele diz que será reforma contra reforma, mas se ouvidos não prestais as grandes vozes gerais, então usaremos guerra. Granada contra granada, metralha contra metralha. Vinícius de Moraes foi a de Vinícius. Então, ele tem essa participação de Vinícius. Agora, quando ele, no poema Mensagem à Poesia, ele coloca a cena, é como se ele te disse, poesia, me dê uma folguinha agora que eu vou participar da política, não tenho tempo para você agora. Então, é uma coisa meio dualista, como se, para participar, tivesse que fazer um parêntese na poesia. Uma coisa, uma coisa um pouco dualista. E, em outro momento, o Manuel Bandeira diz, sou amigo do poeta, vamos embora para passar, e ela sou amigo do rei. Então, eu fiz uma resposta aí, que ele diz assim, sou amigo do poeta, não sou amigo do rei. Isso como resposta. Então, a gente tem essas referências de poesia e política. No Brasil, tem um texto de João Cabral também, sobre o poeta moderno, na própria João Cabral, que é muito interessante, sobre a responsabilidade do poeta também. E tem um Morte e Vida Sem Menina, e tem vários poemas específicos de poetas brasileiros, tratando da questão política. Então, eu queria ler para o meu, essa minha participação política, é muito, coloca-se para o poeta, participar politicamente ou não, mas isso também coloca-se para o cientista. Josué de Castro diz, a meu ver, a sociologia comprometida com o processo social, não deixa de ser científica por esse engajamento. Josué de Castro. Mayakovsky. A arte deve ligar-se estreitamente com a vida como função intensiva desta. Fundir-se com ela ou perecer. Mayakovsky. Davi Capistrando Filho. Deve ser um dos fundadores do SUS no Brasil. O único requisito indispensável é o compromisso. Compromisso com a vida e compromisso com os que sofrem. Então, na prática da medicina, na sociologia, na arte, uma preocupação de artistas intelectuais preocupados com a questão social. Bertrand Rússio, em Ideias Políticas, é improvável que um novo sistema econômico, que ataque apenas as motivações econômicas, mas não a concentração do poder, possa efetuar alguma grande melhoria no mundo. Isso é Bertrand Rússio. Então, vou dizer para vocês, como eu fui colocado aqui, eu escrevo notas críticas. Então, essa é a minha participação em literatura. Também, eu faço reflexões sobre isso. Então, ser crítico e ser engajado. Não assumir a postura de comprador exigente, mas a do companheiro de jornada que ajuda a corrisir os erros e a carregar a carga. Atuar mudando rumos, não seguindo trilhas. Tomar partido inclui a responsabilidade de colocar os dedos nas próprias feridas e não caluniar os inimigos. Isso é política, né? A poesia é a dança das palavras. A dança é a poesia do corpo. A poética é a ciência comum a todas as artes. O discurso poético deve acionar uma dinâmica de fogo e vulcão. As palavras como chavas e lamas. E lavas. A palavra deve ir além das limitações das relações reais. Deve liberar sonhos engavetados, calcinar os tenazes da vida e recompor as ásias do pássaro-homem. A palavra como negação propulsora do real como exílio. O dedo acusador que expõe e expõe os tumores da vida. As palavras como dedos irmanados nos movimentos das mãos compondo novas sinfonias. Além das raias restritas da utilidade imediata, a sensibilidade poética possibilita uma visão de recuio e até visão em que o aqui e o agora se situam no panorama mais amplo dos grandes movimentos da vida e das suas especificações microscópicas. Envolvendo encantos e espantos, pontes e abismos, ousalias e medos, avanços e recursos, verdades e mentiras, puz e seiva, falar e ouvir, agir e refletir, chorar e sorrir, andar, correr, saltar, marchar, cheirar, desfilar e dançar. Como uma poesia aberta e andante que expanda os estalos do mundo e a estremura da nossa intimidade. Dançamos com as musas, saciamos sua sede, solvendo seu fogo e as fazemos relaxar e dormir. Depois saímos soltando as labaredas pelo mundo. O exercício da metalinguagem poética se completa com esforço para meter a linguagem poética no cotidiano, lamber o dia a dia com a língua da poesia. O humor é um instrumento dispensável na orquestra para que se quebre o torpor e as sinfonias se completem. É a nota dissonante alertando que o rei está nu, o santo peca, humildemente, o ser amado é desalmado, o amor é vizinho do ódio e a vida é uma mistura sem santidade de pus e seio, flores e espinhos. O humor é o espelho crítico, a visão da inglória, o dedo na ferida, o olhar sem nervos, o paraquedro em ícaro, o retorno à terra. A ironia, o sarcasmo e a chincária às vezes são formas de choro do humorista. O político de vanguarda é perseguido e muitas vezes padece em condição minoritária pelo avanço das suas ideias e propostas para a sociedade. O artista de vanguarda é perseguido e incompreendido pelo avanço das suas concepções e materializações estéticas. Ambos têm um lençol d'água comum ali de alimentar sobre a terra em cuja superfície podem ser construídos poços e terrenos cercados que eles separam, mas queiram ou não queiram, bebem na mesma fonte e assumem como recebem do sol a mesma luz. Ao proletariado não interessa o sectarismo no plano da arte. Isto é coisa de político grosseiro, marxista de almanac, burocrata e polerada e ditador do Plotão. O politicismo e o apoliticismo são superados numa concretização literária que repusa o simplismo conflitarista e inclua com todo interesse a prática política. e aqui a esfera política ser tomada como arena onde as pessoas atuam de corpo inteiro com todas as margens da sua condição humana conflitos, defeitos, virtudes de seres normais ou normóides. A prática política e as animações políticas também compõem a matéria-prima temática, trágica, epopeca ou tragicômica. Há uma diferença entre os militantes políticos que se inclinam para a literatura e os literatos que partem para a contestação política. Os caminhos literários adotados por cada um devem considerar essa distinção que não é qualitativa mas vivencial. Aos militantes políticos que se inclinam para a literatura com necessidade de expressão é necessário que tenham a plena consciência do seu conteúdo vivencial e estabeleçam as linhas de desenvolvimento literário que correspondam ao seu perfil em termos éticos, estéticos, temáticos e técnicos. Muitas vezes as impulsões artísticas coincidem com as requisições das tarefas políticas e nos sentimos solicitados a servir a dois senhores ou a duas amantes possessivas. A unidade dos artistas politizados e dos revolucionários com consciência cultural é um tema a ser tratado no processo político. Que se estabeleça o diálogo entre os políticos e artistas, os problemas de cada um sendo tomados como uma preocupação comum da seara libertária. Os políticos querem ser o regente da vida, os artistas pretendem ser os proprietários do sonho. O comprometimento dos revolucionários com a arte não é necessário apenas ou fundamentalmente porque os artistas poderão ser ganhos para a luta antiburguesa imediata, mas pela importância da arte como forma de percepção e expressão desse estado humano e da cultura. Em literatura não é a realidade mas a sugestão, não é a coisa em si, é a coisa para nós. O engajamento político e o ofício literário não oprimem. O que oprimem é o dogmatismo, o sectarismo, o neutralismo, as abordagens esquemáticas, as limitações materiais, a censura, a repressão, a incompreensão, as mesquinharias, a ignorância dos outros e a nossa. Eu queria apresentar essas reflexões sobre essa lideração de arte política, agora eu vou dizer poesia. poesia para quem te quer, isso é do livro Escolares e as Contas, que é um livro de poemas políticos. Eu estava organizando um livro com o título de poesia para quem te quero, com quatro blocos temáticos, Escolares e as Contas, esse bloco, Ter do Amor, outro bloco, Palavra Par, outro bloco, e Gerais e Milicares, outro bloco. Então, quando eu estou organizando, primeiro saio a edição do Fundo Cultura e terminou entrando nesse livro temático, eu estou com os outros. Poesia para quem te quer. Para eles, a poesia é uma donzela que não pisa no chão e passeia de armadura numa bolha de nuvem. A poesia não tem leite nos peitos nem cheiro do sexo e não constitui nova versão da Virgem Santíssima, que pariu sem pecado, mas sujou-se com o parto e as radicalizações de mãe eleita. A poesia é uma irmã biótica do filho, sem espinhos no cruz, sem suor nem sangue, sem pão nem peixe, sem festa e vinho, sem olhos nem carinhos de Madalena. A poesia mora num bunker, aromatizada com spray, composto de peças e paisagens em realidade virtual. A poesia foi vacinada contra e não se agenda para tesões, tensões, contradições, confrontos e conflitos. A poesia faz companhia limitada a ela própria e seus eleitos, comunicando-se à distância em circuitos fechados. A poesia se inscreve por controle remoto e sensibilidade remotíssima. Para eles, a poesia é a dissecada coisa em si e para si com a antena para nós programada em para-raios. Santíssima Trindade, a poesia, a política, a fêmea. Tem esse tempo, tem esse pino, tem essa chama para saciar a todos os três. Isso aqui é Litera Vida. Eu fiz um folheto de cordel que está com 64 estrofes sobre neologismos e eu extraí algum neologismo daqui que tenha a ver com esse livro. Litera Vida. Comecei a escrever com linha bem definida, falando de coisa boa ou cutucando a ferida, trilhando a literatura, eu faço Litera Vida. Tudo é tema de poesia, tudo é sim e tudo é não. Não é nada proibido que vale é a construção. A polírica está presente e tem sua dimensão. O lirismo se renova do trágico ao satírico. Poeta materialista, seja telúrico ou onírico, quando dança com as musas é um materialírico. Escreve-se muito ou pouco dentro do processo estético. Cada um sabe onde pode ou não pode ser sintético. Para algumas poetagens uso pitoco poético. A pichação de parede cansou na fome e no tema. Por isso, já enjoado, procurei mudar o lema, dei um toque de poesia e inventei o pichema. Conversejar é falar, soltando versos e rimas. As palavras se atraem grupos de irmãs e de primas, harmonizando seus tons, ajustando suas esquinas. são estalos de cabeça que a gente vai solletrando, criando novas palavras, a linguagem renovando, voando em borboletragens com as verbosias brincando. Solletrar é letrar sol, arco-irizar estrela, voejar e caminhar com andorinha e camela, dar um close no projeto, pegar a luz e bebê-la. Borboletrar é soltar-se, voar nas imensidões, tirar letras de depósitos secas, amarras porões e fazê-las dançar livres lá nas quarta dimensões. Vou borboletrando a vida, fazendo marceletragens, mariométricas linhas, melopoéticas viagens. e o voo das minhas crias, eu mostro nesses passagens. Agora, entrando já em política, eu tenho a solução para todos os problemas brasileiros, econômicos, sociais, culturais, a partir da mudança de uma rima. O Brasil na velha rima, Pedro Águeres Cabral, colônia de Portugal, Império Nacional, pessoal, regencial, República de Marechal, ditadura general, ato institucional, abertura gradual, anistia parcial, eleição colegial, constituinte congressual, presidência imperial, corrupção visceral. Au, 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 au. É pau, é pau, é pau. Liberal, liberal, liberal. É só não dar rima. A apresentação da gorda fome dedicada a Josué de Castro. A fome sorri com os dentes de ouro. A fome se veste com roupas de seda. A fome possui brilhantes nos dedos. A fome já fez reengenharia. A fome possui qualidade total. A fome já vive a globalização. A fome alimenta 300 tribunas. A fome fomenta 600 projetos. A fome tem manhas e rindo das campanhas. A fome dá lucros e faz companhias. A fome é porteira de corrais e votos. A fome é parteira de cortiço e culto. A fome é letrada, tem biblioteca. A fome é avançada, não tem preconceitos. A fome não tem condor nem remorso. A fome possui sede de vampiro. A fome é gruosa e mastiga ossos. A fome devora esperança e carne. A fome é antiga e é pós-moderna. A fome não tem ferida na perna. A fome é robusta e diz que é eterna. A fome apresenta um projeto histórico coerente e consequente. A fome não se aproxima da classe dominante. A fome é rigorosamente classista e se apoia na aliança operária camponesa. A fome é democrática e popular e inclui os excluídos. A fome fez a opção preferencial pelos pobres. A fome faz trabalho de base na periferia. A fome não tem nenhuma simpatia pela classe média. Sempre apertando o cinto e nunca morrendo de fome. A fome é contrária às vendas a crédito de produtos alimentícios. A fome possui intelectuais orgânicos e agônicos, paraquedistas e surfistas. A fome compromete sua agenda com penitenciárias e prostíbulos. A fome adora crianças e mendigos. A fome se alimenta mais de três vezes por dia com sucos, sobremesas e muitos lanches. A fome é gorda, o faminto é magro. Isso aqui é receita da velha raposa. Quando mudou a ditadura, quando nós se tradizamos a cordões do tancredismo, que eu chamava o câncer do consenso na época do tancredismo. Se eu sentar com alguém no mês, o cara dizia, vamos amar o consenso. Eu disse, rapaz, eu não sei nem com quem vou discutir. E um bom diabo pode ser o convêncio de excelente discordância, porque o diabo tem que ter o consenso. Tudo tinha que ter consenso. Era o câncer do consenso compulsório, subproduto do tancredismo e pior do que o riso da AIDS. O pessoal que falava em civismo começou a falar em cidadania. Aí eu peguei o discurso da velha raposa. Receita da velha raposa. Urgente, urgente. Mandaram o velho telegrama por e-mail. Trocar pela pochete a inveterada mala preta. E um rococó de hoje ser impresso na nova camiseta. Os mais antigos alternarem gravata e paletó com blazer e camisa listrada. Mas conservando sobre a calça o velho com a calça da canção. É muito útil neste cenário a aura de algum revolucionário. Desde que seja competentemente morto e do passado. Deles se extraem apenas as cruzes de martírio e amor divino. Pisando com os dois pés o pensamento. Como se faz com uma flor ou outra negra. Ao rematar do morto ilustre. Se acrescenta o reventado charme. De escolhidos ex-rebelos vivos. De preferência navegando em bilis o barco umbigo. Que se mantenha um bom clima no país. Eclipsando nuvens à esquerda. E empacotando tempestades sociais. Mas sempre assegurando aragens pós-modernas e chuviscos tropicais. Quanto ao cardáfio. Servir Montesquieu e Abismith no couvert das sobremesas. Mas sempre assegurando em cada refeição. Receitas a Bismarck ou a Napoleão. Seguidas todas as regras. Que sempre se alteia o céu de anil. O monto da bandeira liberal. Com letras góticas escritas. Sobre os remendos e a tintura nova. E a pós-cuidado especial para pagar. Mãe, Júri Sérgio. Isso é plurio e esperando. Plurieletismo. Plurigenofobismo. Pluripartidarismo. Pluripopulismo. Pluricorporatilismo. Pluridrupismo. Plurilobismo. Plurissegmetismo. Pluricaciquismo. Pluriportunismo. A quem me dera um dia, um dia. A singularidade da pluricidadania. Pluripopulismo. sempre bom ter pessoas com o coração sereno e a coluna no lugar. Mas para alguém poder andar com o coração em paz e a coluna no lugar, é preciso não ter rabo de palha. Esse aqui é para os companheiros que ocupam cargos comissionados e acham que tudo se resolve pela linha estatal. Esquece que existe aquela tal de mobilização popular. Mandarins e vagalões. Diariamente, burguesas e burocratas se complementam e se recriam na extração da mais-valia e na desvalia das bandeiras nas gavetas. Cansado de tentar frutificar ideias, os novos mandarins ocupam posto e mudam o rosto. A gosma oficial ingessa o gesto. Os gabinetes filtram a poeira das estradas e instalam liturgia de opereta. Um dia, postada em plantão permanente, a corte comissionada anuncia a extinção do sol. Alarmados, os vagalumes em Assembleia Geral enviam milhões de e-mails às estrelas pedindo providências. Depestados, tufões, tsunamis para abalar o barco e acender no leme a luz e o brilho, o fogo das constelações populares. partidos, partidos políticos, eventos eleitorais. E o que fazem mais? Isso aqui é a interpretação mecânica da luta armada no Brasil. Cheguei à conclusão que a esquerda brasileira precisa aprender a fazer a diferença entre o prego e o parafuso. Quando conseguir isso, pode resolver muita coisa. Há aqueles que muitas vezes o parafuso e o prego a propósito da luta armada no Brasil. Há aqueles que muitas vezes não conseguem fazer a distinção entre o parafuso e o prego ou entre os momentos de prego e de parafuso. Quando é recomendável se torcer e com cuidado põe-se a bater. E na hora de bater com decisão põe-se a torcer. Os resultados são rostas e estragadas, pregos perdidos e dedos muitos dedos atingidos. Até o dia que a finança entenda que em parafuso e em rosca não se bate e que sem bancada não se põe o prego ainda. Quantos erros no caminho? Isso aqui são as caricaturas. Eu passei oito anos e quarenta e perdia e dezenove horas na prisão do indicando de extintado. Quando eu retivei o contato com a militância política, velhas caricaturas que eu chamo os paradogmas de determinados cacuetes na esquerda que quarenta e cinquenta anos permanecem. Como as velhas mazelas na estrutura brasileira. O latifúndio, o abismo social, o militarismo. Tem os cacuetes da esquerda que são mais ou menos permanentes. Aí eu fiz. Marxizinhos, caricaturas. Marxizinhos, engueuzinhos, lenizinhos, rosazinhas, gramixinhos, mauzinhos, bacuninhos, trotsquinhos, estalinhos, aiatorais, aiatorninhos, mandarões, mandarins, guervalos de bolso, mandelas, mirins, pulmula, sem ABC, nem D, nem Dando, lição nenhuma. Isso aqui é outra parte do Borboletragens, que é daquele fone de neologismos. Militante bem pirado, eu chamo de militonto, que alguém incorporou sem me acreditar um ponto, me disse o vereador e o caso depois o ponto. O minimalismo agora na política faz plantão, tudo fica reduzido, só se pensa em eleição, se redige em minifesto, se faz minifestação. Burolico ou milicrata, esta é a condição do combateque armado que multiplica a ação, mas há pela rotina e a dogmatização. O N de ONG sofreu mudança demais, ontem era não-governo, hoje tem governo atrás. Muitas vezes o N de ONG são neogovernamentais. Juiz que vem de sentença, faz corpo mole em processo, dá liberdade a bandido e no sentar não, confesso, na verdade é um mal gestrado e no crime de excesso. Professor enganador, que falta, chega atrasado, não exige nem ajuda, nem dá bem o seu recado, exercita o mal gestério e é um degenerado. limitinagem na igreja, rola no altar e na pia e o jornal e o notício é quase todo santo dia, tem padre atrás de criança para fazer padrofilia. Masculino sem machismo é a proposta exemplar, que agora o masculinismo vai forjando ao afirmar que somos todos iguais sempre em primeiro lugar. Ou a mulher, ou o malpi, precisam ser bem tratados com os termos que expressem o real dos seus estados, masculino, feminino e o isolado de animais. Perguntas incômodas, esquecer compromissos programáticos é de esquerda, vetar debates é de esquerda, plantar notícias anônimas é de esquerda, casuísmo é de esquerda, eleitoralismo é de esquerda, culpulismo é de esquerda, populismo é de esquerda, nepotismo é de esquerda, autopromoção é de esquerda, apropriar-se ou descuidar-se de recursos públicos é de esquerda, caixa 2 é de esquerda, perpetuar-se em diretoria de identidades é de esquerda, bocadinho na palha é de esquerda, abusar ou omitir-se de autoridade é de esquerda, fazer perguntas incômodas é de direita, vou fazer uma triagem agora porque a ditadura da realidade começou é do relógio é pelo de tudo eu defendo a poetização do cotidiano no caso dos pichemas toda pichação de parede é abaixo contra pôr e fora abaixo contra pôr e fora aí comecei a dar um toque poético na pichação de parede aí comecei os pichemas devoto sem ser devoto mais pão menos inauguração quem não saca saqueia no cifrão ai desnói sem camisinha carnaval exorrição e orgasmo então são alguns pichemas agora eu queria dizer um poema que eu fiz quando estava na prisão durante um greve de fome e mataram para mim e exorci e mataram uma operação meu filho em 1975 é uma prosa poética que eu fiz desabafa isto não é uma exposição acadêmica nem um requebro retórico não desabafa talvez muitos preferissem a linguagem das estatísticas esta a colunia dos torturados aqui os estropiados fisicamente com subdivisões para hematomas cicatrizes fraturas lesões e toda a nomenclatura da medicina torturante de urgência aqui os mutilados mentalmente com subsessões reservadas a psicoses neuroses fobias úlceras gastritis insônias obsessões apatias neste espaço reservado a torturas mortes computres e suicídios mortes em teroteio e tentativa de fuga e nesta linha verde as resertadas escrevam-se com sangue distensão desaparecidos poderia preencher um gráfico que satisfaria ao esteticismo seco do mais exigente burocrata tão imponente e preciso aos espíritos formalistas como as tabelas do imposto de renda e os projetos de reforma administrativa mas os que precisassem disso para avalizar nossas denúncias jamais seriam convencidos de nada porque há muito estariam vacinados contra a verdade ou formados nas filas do lado de lado quem não puder ser convencido hoje pelos exemplos espaços indícios ruídos abafados da máquina de triturar presos políticos abrirá certamente os olhos só se os abrir quando as verdades vivas de agora passarem a respeitabilidade morta dos museus de amanhã ou se a máquina começar a moer a sua própria carne e os seus nós os presos políticos do Brasil atual os dirigimos daqueles que sabem pressenter a cascavel vem seguindo e se dispõem a renegar o seu veneno mesmo que apenas com um grito de alerta ou grito mudo repulsa de quem se associa à dor isso não é que a Validia Zog e a Mandela foi durante o processo a gente estava numa guerra de fome no quartel de cavalaria e houve um assassinato selecionar um ou dois poemas escudos para encerrar chegou o horário diz o poema para Fernando Santa Cruz diz o poema para Fernando Santa Cruz vou dizer enfim eu vou dizer esse aqui é o esse aqui é já coisa da atualidade os reacionários para ser conservadores é mais interessante do que o cara é conservador no Brasil tem essa coisa do eufemismo quando houve empréstimo compulsório de funário o empréstimo compulsório se chamava de recordito é instituível aumento de preço é majoração ditadura é regime militar e reacionário é conservador tem uma história engraçada aqui de Constância Maranhão que era um reacionário que tinha bombou ele disse assim o mais reacionário aqui dessa Assembleia Legislativa sou eu e Paulo Guerra aí Paulo Guerra disse Constância você não é reacionário você é um conservador ele disse não eu sou reacionário tu é que não gosta de dizer eu sou reacionário mesmo tu é e não gosta de dizer aí Carlos Luís de Andrade o deputado aqui do PSD que foi o autor da emenda para a desapropriação do Engenharia que o professor pensa que foi de Julião mas foi de Carlos Luís de Andrade Carlos Luís estava com um livro sobre o marxismo aí o Constância chega e dizia assim Carlos Luís isso é um livro bolcheirizante Carlos Luís Constância eu sou um socialista disse Carlos Luís esse negócio de nacionalismo socialismo comunismo é feita a diferença de rico rural e a heroína só muda a mesma carroceria gente mas o autor mesmo então conservador fazedor de dor arquivo morto vivo desaparecido lembrança que dói dói codinome do fazedor de dor conservador respeitavelmente agora para vou dizer o poema da ocupação eu sou solidário com as ocupações todas ocupar 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 espaços permitidos e proibidos rasgar crachais forçar portas romper secas alargar raias acertar rumos construir pontes redes canais contra a cópula nas cúpulas a massa na praça depois os canteiros a lei sustenta o popular direito nós sustentamos o direito em pé já dizia o poeta Castro Alves abaixo a ousadia na moderação e a mesmice melhorada ocupar 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 de par em par agora esse poema eu fiz esse aí eu sempre que Marcelo Santo Cruz está presente eu digo quem o fará por grandes erros lembrar os mortos fecundar os sonhos festejar as vitórias se não fizermos isto pela nossa causa quem o fará agora eu vou concluir vou dizer o poema que é o poema das bandeiras eu vou responder em 1990 quando houve aquele fenômeno do pessoal dizer que não tinha mais direita na esquerda no Brasil virou toda a mesma coisa caiu o muro etc e muitas guinadas eu vou dizer até o fim desse poema foi quando eu chaveleci minha identidade de plebeu republicano democrático popular cidadão de esquerda socialista pluralista seguidor do detran sempre a esquerda não trapace pela direita as nossas bandeiras devem estar sempre içadas inteiras e limpas bandeiras surdas e rasgadas somente pela força dos ais do suor ou do sangue das campanhas as nossas bandeiras não são para ficar o ano todo guardadas expostas apenas em dias de festa elas devem tremular sempre no alto dos mastros e nas nossas andanças de cada dia assim passando de mão a mão de geração a geração as nossas bandeiras irão ficando gastas e de tempos em tempos nós as substituiremos por outras iguais de banos novos e elas se olharão como fazem os avós e os netos ficaremos todos satisfeitos vendo as nossas bandeiras renovadas desfraudadas inteiras e limpas bravo eu queria só agradecer ao Sesc a oportunidade dessa minha participação aqui e fazer o elogio da programação e lembrar que eu tenho só que eu tenho uma produção de folha de cordel também e que estou com um folha de cordel novo que está sendo aí vendido cinco reais que é o tratado de bostologia é uma ciência nova que eu criei como é uma nova ciência eu fiz uma nota técnica sobre explicando o que é a bostologia para a ciência aplicada eu utilizo o tratado de bostologia a política de redução de danos e a sociometria a vírgula para fazer minhas opções políticas e principalmente eleitorais então a bostologia é uma ciência aplicada a assuntos pessoais familiares profissionais políticos e principalmente eleitorais obrigado 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 obrigado